Deputada Joyce Hasselman, em primeiro lugar, queria me solidarizar a senhora, vítima de uma violência, de uma agressão, e dizer da importância do esclarecimento desse caso, eu acho que para a democracia brasileira, para a sociedade, muito obrigada por atender o UOL, mais uma vez, trazendo informações. Deputada, boa tarde. Obrigada, Fabíola, boa tarde. Confesso para você que eu estou num processo de exaustão, está muito difícil, eu tinha que estar quietinha me recuperando, mas eu só queria fazer, Fabíola, o cacoete de jornalista, só queria fazer os ajustes em umas informações. Na verdade, a Depol não concluiu a perícia no meu apartamento, a Depol concluiu a análise das câmeras de segurança das áreas comuns do prédio, porém, não existem câmeras de segurança, essa foi, não é uma reclamação, mas uma solicitação minha até para que a Depol pudesse colocar essas câmeras, não existem câmeras nas entradas e saídas dos apartamentos, na parte, não estou dizendo da parte íntima, a parte que qualquer um pode ter acesso, e não existem câmeras de segurança nas escadas, o que torna extremamente frágil a nossa segurança, e isso só chamou a atenção, não só a minha atenção, como a atenção da bancada feminina, do próprio presidente da Câmara, agora, com esse caso que aconteceu comigo, quer dizer, como é que a gente vai ter imagens de câmeras de segurança e que não existem, então essas câmeras não existem, as câmeras que foram periciadas, eu mesma pedi as imagens da Depol, que tem sido muito, muito correta, muito rápida em fazer o trabalho, são as câmeras que ficam no elevador e as câmeras que ficam na parte de baixo e no acesso à garagem, né, tanto que o Ministério Público devolveu para a Depol, a Depol encaminhou esse levantamento, e o Ministério Público devolveu, falou, olha, a gente precisa de mais informações, a Polícia Civil ontem ficou muitas horas aqui, eu acho que talvez umas 5 horas aqui dentro do meu apartamento, aí sim, dentro do apartamento, né, e aí alguém, a gente pode pensar, poxa, mas tantos dias depois, é uma coisa meio CSI, né, assim, eles têm tudo, né, tem luminol, tem um monte de reagentes, que consegue pegar qualquer vestígio, né, de sangue, por exemplo, de uma outra pessoa, ou qualquer coisa assim, eles conseguem pegar isso muito tempo depois, também fui ao IML, fiz questão de fazer, teve aí uma fake news muito feia, né, de dois veículos de comunicação, dizendo que eu não fiz o toxicológico, eu fiz até o DNA, que não tinha sido pedido, até o exame de DNA eu fiz, eu fiz toxicológico, DNA, um exame todo dos traumas, e mais um outro que eu tive que fazer, aí com um dentista legal, eu nem sabia que a perícia era diferente, primeiro com o médico, depois com o dentista, para ver a questão das fraturas de dentes, e agora é confiar no trabalho da polícia, mesmo a gente sabendo que tem essas falhas, né, seria tão mais simples, eventualmente, a gente descartar qualquer possibilidade, ou ter qualquer prova, se tivesse câmera de segurança na porta do apartamento funcional e na escada, pronto, né, e isso já foi feito até um pedido oficial ao presidente da Câmara, que creio que, preocupado aí com a segurança, né, dos parlamentares, foi a bancada feminina que fez, nós mulheres estamos mais preocupadas, por óbvio, mas essa, ontem um senador me ligou e disse, olha, deputada, todos estamos muito preocupados e, que isso sirva pelo menos para que nós tenhamos toda a segurança, não só física, mas moral também, né, porque não dá para nenhum parlamentar dizer, eu não quero câmera na porta do meu apartamento porque é minha intimidade, não, isso é um imóvel público, então também é a segurança moral, as pessoas, eventualmente, têm o direito de saber quem entra e sai do apartamento de um parlamentar.